Eu tô aqui na minha casa, véi. Calma aí, eu vou tentar aí. Eu acho que é americano, eu acho que é americano. Não, não, não. Não é americano. Calma aí, calma aí, guys. Acho que alguém tá ficando invadido aqui. Ele nem passa por aqui, tá ligado? Não, passa. Tem um ali que passa aqui. Aí quebrou, mas eu não tenho colete. Mas vocês tem colete? Não, eu tenho, mas eu tô... Eu tava sentado ali, alguém pelo jeito atirou em mito com metade do colete aqui, né, mano? Maravilha. Oi, eu vi a sirene e não entrou nada. Tô tentando subir em nenhum lugar aqui, Marta. Alô, não sei não, mas tem um L em cima das favelas aqui. Ô, Escobar, o... O que é? Não quero arranjar problema, não. Que que é que você falou? Tô mancando, preciso urgente de Samu, mano. Calma, esse L vai ser dele. Tô falando que por rua. Ô, Caminho, tem uma danão, não. Tem duas viaturas da pele. Filma da Força Tática, do lado da favela. Então, vambora, vamos ficar posicionado aí. Rapaziada, 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 rapaziada. Rapaziada, mete pé, todo mundo. Tamo cercado, bora. Eu vou buscar o... Eu vou buscar o helicóptero, eu vou buscar o helicóptero com... Calma aí. Todo mundo pousado. Eu já tô na posição já aqui, mano. Eu tô posicionado aí, mano. Toda hora vai ficar fugindo, mano. Você não vai fazer joalheria, não, mano? Não, mano, vamos defender aí, pegar a arma da frente. Mano, não tem como. Ô, paisão, não faz dúvida de fazer joalheria. Filho está entrando na favela, puta que pariu. Tira, 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 tira. Eu atirei. Ah, mano, eu tô sem colete, vai dar muito ruim isso. Vai, 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 fala que é urgente, mano. Nossa, vai defender a arma pra caramba. Vai defender a arma, mano. Vai perder, mano. Positivo aí. Tô com pouca bala, velho. Tô com pouca bala, velho. Tô com defendeu. Tô com ataca não. Meu Deus, isso vai dar ruim. Só invadindo a favela. Aqueles potes são pesaços lá. Samu. Nossa, eu vou meter bala nos caras que aparecem ali, velho. E se tiver ele, quebrou, velho. O ele vai caguetar aqui em cima. Posiga achar aí, mas já? Samu, velho. Mano, pega a posição logo, velho. Demora a mão. Ah, jipe preto e saia. Jipe preto e saia. Opaizão, tu me levou pra frente da PM. Caralho, a polícia da vida aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. A gente sabe disso aí porque o cara lá, ele tem um informante, Pedro. O cara meteu informação pra nós, velho. Tá aqui, pariu. Opaizão, presta atenção, presta atenção, rapaziada. O público aqui tá falando que tá lotado de PM aqui em volta. Ah, né? Mata todo mundo. Que porra que mata todo mundo, moleque. Que tá quase sem arma, porra. Pesão, volta aqui, paizão. E como é que a gente vai sair? O Arthur, eu consigo cobrir ele levando ali pelo aeroporto. Ele falou que ele vai cobrir com ele, tá ligado? Aí vai depender de vocês, mano. O resto é bom também meter o pé, mano. Papo reto, rapaziada. Papo reto. Como que a gente vai sair daqui? Explica pra nós. Sai por trás pelo aeroporto, mano. E aí? E os carros? E os carros? Então vai... É logo, então. Essa é a ordem, né? Vamos meter o pé. Os caras vão seguir, mano. Tem como falar? Essa é a ordem. Mas tá cercado, velho. Mano, ó, pensa pelo lado bom. Deixa eu falar a minha opinião. É mais fácil nós ficarmos... Sirene. O Arthur, você recebeu tratamento, Arthur? Você recebeu, ficar posicionado aí na favela, é muito mais fácil defender. Bora, 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 bora. Aí aprende de trás de nós, mano. Meu Deus do céu, mano. Porra, o problema é que vai dar tempo pra guardar as armas, velho. Vou defender, vou defender. Pô, mano. Eu vou ficar aqui. Não, não, a ordem aí, mano. Só falar, só falar. É pra ir embora ou não? É... Eu acho melhor a gente sair. Ele falou que dá pra sair ali pelo desmanche ali e sumir. Rapaziada, vamos sair, rapaziada. Então vambora, então vambora, mano. Vambora, pra sair, pra sair. Depois reclama que nunca invada a gente. Eu quero lá saber, eu quero ficar vivo. É, troca todo mundo pra roupa de civil, rápido. Vambora, vambora, vambora. Eu já saí aqui já, já saí aqui já. Calma, tem que guardar as armas, tio. Vou guardar na minha casa. Guarda na minha casa, depois eu boto lá. Vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Tem muita polícia, guys. E a gente tá sem colete, mano. Como é que a gente vai defender, velho? Espere aí, jipe, espere aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. De boa. Vai, mano. Cadê? Tô guardando a arma. Ó, rapaziada. Ele tá falando que é pra receber a abordagem na moral, tá ligado? Como se viu, como nada tivesse acontecido, mano. Não fica indo e voltando da favela, mano. Vambora, filha. Minha moto, eu dei fuga com o deles da própria moto. E, Maria? Tô de civil aqui, não tem nada. Pô, mas você vai com essa roupa aí, caralho? Me via desse geral, hein? Charlie, tira essa roupa. De boa, eles deixaram aberta. A polícia tá indo lá no aeroporto. A polícia tá indo pro aeroporto. Duas viaturas. Puta que pariu aí, quebrou. Mas como é que vai sair daqui? Lógico, tio. Tá vendo a movimentação aqui da favela? Eu já sei como é que eu vou sair. Eu vou sair junto com esse cara aqui, mano. Vou sair junto com esse cara aqui. Fala aí, irmão. Fala aí. Então, mano, se a gente é morador e eles falam que é pra gente sair daqui, velho. A gente dá carona aí, velho. Eu já dou, eu já dou a carona. Vambora aí, vambora aí, mano. Eu já tô saindo aqui, eu vou pegar, eu vou... Presta atenção, sai por trás da favela, ali com o desmancha e mete o pé, mano. Some. Sai pelo mesmo lugar que você veio, mano. Mesmo lugar que você veio. Se for bordado, se for bordado, segue na moral, você é morador e não tem ninguém na frente, mano. Ah, qualquer coisa a gente é amigo, você tá ligado, né, mano? Tem, tem, tem na frente. Tem morador aqui. Sai, você acabou de ver, mano. Vambora aí. Ele tá pedindo pra ele. Ele tá pedindo pra gente sair por trás, ali na favela, sentindo o desmancha. Vambora. Vai criar um de garagem? Na esquerda aí. Eu já saí aqui, mano. Velho, eu tô falando, velho. Eles foram tudo aí pra trás, eles foram tudo pra trás. Eles foram tudo, é, não sei, mano. Peguei uma carona aqui, já tô indo pra cidade. Você nessa rebelde aí? Sim, sim. Então, você tá vendo, não tem ninguém aqui. O cara passou aí pra trás. Realmente, não tem ninguém na frente. Mas eu tô vendo não vindo na minha direção, bro. Vai, mano. Só vai. Mete o pé. Sai como se viu. Se, é, se aparecer PM, só leva a abordagem, é, abordagem na moral, tá ligado? Caralho, tô no radinho com amigo meu aqui, velho. Ele falou que viu um monte de polícia em volta da favela. É ruim, eu vou ficar ali, né, mano. Você é doido? Mano, porque os caras tão rodeando, né, filho? Presta atenção. É, vamos embora dali. Presta atenção, filho. Presta atenção. Presta atenção, senhor Bás, você acha que isso aí dura 10 minutos, 15 minutos, mano? Os caras tão rodeando, caralho. O cara falou, já faz, ó. Ele falou isso aqui já faz 2 minutos, 3 minutos, mano. Você acha que o PM vai ficar parado no mesmo lugar direto, mano? Mano, ordem é ordem, mano. Se é pra sair, sai, mano. Pô, tá bom? Sai na hora, viado. Já tu saí faz tempo, filhão, da favela. Pronto, acabou, encerrou o assunto, viado. Metemos o pé, graças a Deus, vamos deprimir junto, tá ligado? Ó, os caras tão discutindo aí. Um quer atirar na polícia, outro não. Eu quero ficar aí vivo, mano. Mas tem... Rapaz, tem uns caras meio loucos naquele lugar. Não é muito PM, tá ligado? Mano. Já deram a calma aí, mano. Já deram a calma, acabou, mano. Ó, já deram a calma pra sair, eu já saí, mano. É a ordem, né, mano? Eu sou vendedor. O cara, o chefe falou, sai e eu saio, né, mano? Tá doido? Eu vou discutir, pô. Não tem que discutir, não. Nem eu que doar a parada, não. Ai, ai. Mano, tá dando muito dinheiro trabalhar isso aqui, velho? Ah, mano. Dá pra levantar uma grana aí. Mas não é nada de se ficar rico, não. Pode crer. Eu tô pensando muito em fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, cara. Parece que dá mais dinheiro que tudo isso aqui, né, cara? Ah, dá... Eu acho que, tipo assim, dá grana, tá ligado? Mas não dá tanto, assim. Não, mas é, acho que eu vou trabalhar disso, mano. Precisando de dinheiro, tá ligado? Tá ligado. O dinheiro tá difícil, mano. Bora aí, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu, irmão. Deixa eu agradecer o cara aqui, mano. Valeu aí, valeu pela carona aí, mano. Valeu, mano. Valeu. É, nós, tiozão. Tô de boa aqui, mano. Tô de boa, né? A polícia tá lá em volta da favela, pá. Ô, mano, quanto é que tá vendendo essa bike aí, velho? Essa BMX. Ô, parceiro. Essa aqui é 80 mil, eu te venderei Mas você tá metendo louco que ia roubar na cara dura Assim, véi Jamais 80 mil, me explica, vai lá, por que 80 mil Vamos ver a situação da sua proceder Primeiramente, aro Vmax, importado da Escócia Aro o que? Vmax Quadro, highway Estados Unidos Highway, Estados Unidos Banco Mas eu gosto de banco Sem o cilinho, como é que fica? Ai mano, eu tiro Eu passo desconto Exatamente, eu não gosto do banco não Qual é o restante? Ih, cadê a bike? Pô, meteu o louco aí Ah, meteu o louco Caramba E aí, como é que fica? E a bike agora do cara que vai comprar Ah, pode tirar de volta Então atirar de volta Aí mano, cobra logo os 80 dele O cara roubou na sua cara aí É, parceira, agora vai pagar Ah, ué, deu 80 mil Chama a polícia então Chama a polícia aí O cara vai me vender a parada aí Você vai lá e pega a parada Como é que vai ficar a parada? Por que vai comprar a parada? Ah, parece que meteu o louco Caramba, meteu o louco aí Passa 80 mil pro cara aí Passa 80 mil pro cara aí Passa o rádio pro cara aí Passa o rádio pro cara aí Passa aí, passa aí Passa aí, passa o rádio aí Ah, meteu o louco aí Aí, mete a porrada nesse palhaço aí Não fica deixando assim não Calhaça assim nem adianta É, mano, e aí Palhação aí, tio O cara é palhação aí, mano Vai me vender o louco aí, mano Aí, ó Cadê a bike? Cadê a bike? Cadê a BMX que eu ia comprar? Cadê a BMX, mano? O cara é a BMX que eu ia comprar, mano Dá um jeito aí, tio Dá um jeito aí, mano O cara é a BMX Cadê a BMX, irmão? Cadê? Cadê a BMX, mano? Cadê a BMX? Eu quero comprar ela, mano Cadê ela, mano? Dá a BMX aí, tio Dá a BMX, mano Cadê ela, velho Dá um jeito aí, mano Dá um jeito aí, velho Agora eu vou ficar a pé pra sua causa Cadê a BMX, mano? Você vai pegar uma moto, mano? Você acha que eu quero moto? Eu quero a BMX Cadê a BMX? Meteu o louco, tio Eu quero ela, mano Aí, você que sabe A moto era sua A bicicleta era sua, mano Pode crer, pode crer Sei lá, tio Eu acho que se o cara rouba a sua bike Você tem que pegar o cara ou o bike de volta, mano Essa é a parada aí, tio Vai pagar Não, pode crer É, acho que a gente deveria pagar, mano Não, 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 não Tu tá me tirando, porra Eita, porra Tá louco, filho? Mete o louco, meu Eita, carai Eita, carai Eita, carai Eita, carai Eita, porra Mete o louco aí, não, irmão É, só tô esperando a BMX aí, mano Cadê a BMX, mano? Cadê a BMX, mano? Cadê a BMX? Verdade, verdade É, BMX É, BMX Como é que se... Aquela lá era importada E ia vender pro cara de 85, mano Demorou, demorou então, mano Olha lá, o cara tá me metendo fino lá Tá metendo o pé lá, olha lá Vai deixar meter o pé, mano? Ah, isso é muito bom de fazer, velho Cara, a camisa do Vasco, ali é massa Eu não vi ela ainda não Vou pegar ela depois, hein A camisa do Vasco, velho E aí, irmão Você comprou essa camisa aonde, do Vasco, irmão? A do Vasco Você comprou essa camisa do Vasco aonde, ô? Na lojinha de roupa, rapaz Mas aí, qual a sessão lá, mano? A sessão dessa aqui, que tem a do Corinthians? Não, não, não É uma dadidas brancas Ah, pode crer Valeu, valeu, valeu Mas ela não fica caindo muito, não No ombro, não, né? Não, não Tá bem, não De boa, valeu, valeu Opa, ô irmão, ô irmão Falei, falei Mas tá me escutando, sabe? Eu queria saber isso mesmo, mano Valeu Não, eu tenho até audição, até audição Ah, entendi, entendi, irmão Mano, eu quero ver minha moto Porque o desgramado desmanchou mesmo Você quer ver? Olha aqui, ó 170 mil 170 mil pra me tirar minha moto Que desmanchou no último vídeo Demorou, 170 mil Já vou meter o papo aqui já pra ele já Ô, vocês estão falando alguma coisa ainda? Deve estar com o MG ali Guardou em algum lugar Que que é? Ô E tem 350 munição reserva comigo aqui Que eu não botei Tem uma, tem uma comigo Tem uma na minha casa Tem uma na minha casa, hein Tá, a parada é o seguinte Vocês já vão fazer o negócio? Aham Bom, não vai dar pra ir todo mundo Não, não, pode ir, pode ir Eu tô na cidade, tá de boa Pra precisar da parada que tá na minha casa Vou ter que voltar lá Vai dar certo, voltar? Não, não precisa não, não precisa não Então tá de boa, então Aí a última coisa que a gente sai do rádio rapidão Não, é... Patatinha, você me deve 170 mil, tá de boa? 170 mil pra me tirar a minha moto aqui Por quê? 170 mil eu vou tirar a moto que você desmanchou Amanhã... Amanhã... Amanhã eu baixei pra 10, sei lá Você fez pro meu carro, pode? Ah, rapaz, é não Eu não fiz porra nenhuma com o seu carro Ah, não deve ter feito não Ah, fiz, fiz, sim Então demorou Tinha você, o Silver e o Calop na favela O Silver, moleque Tinha porra nenhuma Tinha porra nenhuma O que tinha lá é na época da sua moto Nem sua moto eu mexi Demorou e tal, demorou Ele vai ver e tal Vou dar um cortezinho aqui e já volto, guys E aí, seu taxista? Taxista E aí, mano? E aí? Leva uma loja de roupa ali, mano Pode ir que ir Vai ficar caro não, né, mano? Mano, pra você, Deus Faço um pentinha pra você Caralho, mas tá caro, hein, mano Você vai andar ali, ali, mano Quer saber? Eu faço de graça, hein Aí, aí você fez o preço correto, mano Porque, tá ligado? Você tá pegando a amizade aqui E aí na próxima a gente paga até uma corjeta a mais, tá ligado? Essa distância aí, ó Você destruiu a parada de água Aí eu tenho que sair aqui Eu tenho que sair aqui, ó Eu vou sair aqui Vai dar ruim pra mim Aí, não dá Deus não Já me molhou todo Calma aí, calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, eu tenho que voltar lá Aí na volta eu te dou dinheiro, calma aí Meteu louco Eu vou pegar a camisa do Vasco aqui, tio Calma aí Cadê a camisa do Vasco? Eu nunca usei a camisa do Vasco Cadê? Aqui tem a Adidas, ele falou Não tem não, Adidas Aqui, 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 aqui Achei Ô louco, aí sim, hein, mano Ó Camisinha do Vasco Deixa eu ver uma que combina com o Vasco aqui Aqui, calma aí Cadê? Aí, ó Camisa do Vasco, mano Ô louco Aí sim, tio Agora tá correto, velho Agora tá correto Ah é, mano Agora sim, mano Vambora, vambora Vambora Fica aí pra onde? Eu quero voltar pra onde eu tava, mano Quanto é que fica? De graça também Caralho, de graça Mas de graça é 50? Pode ser, se quiser Demorou, demorou Vamos lá, mano Ô, se eu te perguntar Se tá ganhando muito dinheiro aí Mano, tô precisando de trabalhar E ganhar dinheiro Você tem dinheiro pra me trabalhar? Mano, se eu te falar Que eu entrei na City agora Caralho, aí é foda, mano Tô precisando de dinheiro Você tem dinheiro aí não pra mim, não, velho? Mano, puta Eu tô trampando agora Comecei agora Você, você não tem um trampo pra mim, não? Ah, tô querendo dinheiro Você vai querer que eu te dou dinheiro, mano Como é que eu vou ter dinheiro? Se você não me dar Se você me der o dinheiro, eu te dou dinheiro Ah, aí você só vai tá me devolvendo Vou bugar a cabeça até Não, mano Não, não, nada disso Porque, pensa comigo Você quer dinheiro, correto? Certo Você me dá dinheiro Ah Eu te dou dinheiro E qual o lucro? Ah, o lucro é que Eu vou te dar o dinheiro Não é você que vai ter o dinheiro E aí, quando eu vou te dar o dinheiro A sua mente vai falar assim Caraca, aquele cara é bom Que deu dinheiro Mas, na verdade, o dinheiro era seu Aí eu tô te dando, tá ligado? Então, então Você vai saciar a sua cabeça de ter dinheiro Ah, mas meu bolso vai tá vazio aí Não, mas seu bolso vai tá o mesmo Mas só tô querendo saciar a sua cabeça aí, tá ligado? Isso é o cérebro, mano Então, valeu, valeu Bom trabalho aí, mano Já que você não quer ajuda aí, né, mano É nóis Valeu, valeu É nóis Vai lá, moça Pega o carro com o cara aí, velho Não quer não, velho De boa É assim mesmo, velho Eu quero ver você mexer Eu quero ver você Porra, não de empurrar não, mano Caralho Foi mal aí, pô Tá doido Tá de boa, de boa Porra, cara Meteu um empurrão, velho Aí, mano Alguém de vocês viu um cara ali Ah, mano Cadê o outro cara aqui? Que cara, mano Fala aí, fala aí Mano, o cara Uma moto, tá ligado? Um coxa passando por aí Acabou de passar pra lá Acabou de passar pra lá Tá metendo, louco? Passou, né? Passou Acabei de vir de lá Eu vi a moto, velho Vim, porra Vim, cara Acabei de vir pra lá, mano Vim de lá agora O cara virou aqui A direita aqui Você acabou de vir pra lá Não, acabei de vir de lá, mano Tô vindo lá pra trocar a roupa Quer comprar não? Quer comprar não? Fiat Quer comprar aí não? Comprar aí não? Fiat, Fiat Deixa eu ver aqui Calma aí Dependendo aqui Dependendo Calma aí Deixa eu trancar aqui rapidão Deixa eu tirar o carro daqui, ó A gente vai fazer o seguinte, mano Tem algumas coisas dentro do carro Tá ligado? Pode valer muito Ou pode valer nada Aí, mano Tá ligado? Aí o que tiver dentro é seu A gente vai fazer igual aquela parada lá de O que é que você falou? Quanto que você tá vendendo esse carrinho aqui? Ó, na época eu paguei 20 nesse carro Caralho, 20? 20, 20 É que ele tá tudo tunado, tá ligado? Ele tá tudo tunado Quebra assim na hora Quando você encosta, mano Não, não quebra não Não quebra não Alguém bateu nele aí, velho Ó, ele vai dar uma joelhada, ó Ah, tô nesse aí Cara, é Ó, pra vocês aí Cinquentinha é seu, mano Vai lá, leva lá Tá, tá em dia PVA tá em dia IPTU Tá tudo em dia aí, mano Pode ter ele na moto? Tem ele na moto? Mas aí que tá Tem coisas dentro do baú, mano Pode valer muito ou nada Tá ligado? Ah, minha moto Aí que tem Aí que tem aquele valor a mais, mano Porque pode ter coisas valiosas Ah, minha também Aí como é que fica? Não, mas aí eu tô vendendo É de papel? 50 mil, mano Vai ou não vai? 50 mil Olha só, ninguém te vê lá dentro É todo camuflado, tá vendo? Vai, 50 mil? 50 mil? Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Dole uma Dole uma Dole duas Dole duas Ah, dole três Não foi vendido Não foi vendido Não foi vendido O que que é? Um centavo, mano Aí Não, um centavo não Tá de boa Valeu Vambora Tá metendo louco, mano Não quer pegar meu Fiat, velho Pô, meu Fiatzinho massa, velho Vambora, vambora Eu vou lá na favela, lá Que eu tenho que ver Quais os produtos Que eu vou ter que enviar Pros caras lá embaixo Lá naquele local de ontem Entendeu? Então eu preciso de localização Pra enviar pra eles Calma aí Que eu vou lá Pegar a informação Falaram que a favela Tá fechada Eu já vou até ver Por que Não sei se vocês vão se aprontar Que eles vão fazer Eles vão fazer alguma coisa Calma aí Por que que tá fechado? Eu vou pra joalheria Depois que nós estivermos Mas já tá limpo aí? Já dá pra voltar? A princípio sim Não Vou avisar também Vai que é pra mim invadir Os caras entram aqui Não, é isso que eu tô falando Lá, lá, lá Olha eu sendo abordado Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Tá com pressa? É o que? A pressa tá indo na contramão, cidadão? Não, senhor Não, senhor É que eu errei mesmo a curva, senhor A polícia tá botando pra foder hoje, né? Quase que a gente tá de frente ali Toma cuidado Sim, tá Mas é Eu até freiei ali, senhor Tá, ok Toma cuidado, polícia Tranquilo, tranquilo Foi mal aí Caralho Bate o pé Bate o pé Essa polícia Quase deu ruim, velho Caralho Esse aqui ia levar em quadro no Equador Caralho, próximo eu passo por cima, hein, caralho Porra Andando igual palhaço O que que é palhaço? Se você chutar meu carro, você sabe, né, mano? Vou derrubar, hein? O que que é? Eu tô na favela, já aí? Pode ser mesmo Que lixo desgraçado, mano Olha isso Eu tô aqui, mano Deixa eu te dar um bagulho Não, não me atropela Deixa eu te dar um bagulho Peraí, peraí, peraí Ah, vou atropela, não Ah, vou atropela, caralho Aí, ó Valeu, valeu Me deu um kit de reparo Como se eu fosse um mecânico Eu chuto, mas eu ajudo, entendeu? Pode crer, pode crer Você é um palhaço, mas é um idiota, né? É Pode crer, é, faz sentido E a polícia dando enquadro em idiota na frente? É, na garagem Deixa eu dar enquadro, tio Calma aí Guys, a gente vai fazer Vai dar os produtos caras lá, tá ligado? Lá no local Eu só tô esperando ali Que eles vão fazer um assalto ao banco Sei lá, ao joalheria Negócio assim E já tá no máximo de pessoa Não dá pra mim ir, tá ligado? Então, deixa eles fazerem lá E aí eu volto com vocês Eu vou consertar esse carro aqui do caralho Sim, senhor Cidadão Pode descer o carro, por gentileza? O motivo é esse, senhor? É, foi denunciado um bobolinha Que ultrapassou Verdade, velho Ah, sim De boa, de boa De boa, senhor? Não foi eu não, senhor Mas o senhor passou ali na faixa do pedaleiro Não, senhor Acabei Eu vim da garagem agora, senhor Pode prosseguir aí, cidadão Qualquer coisa O senhor verificar esse cidadão aí Que passou ali no pedaleiro A gente Você pode informar pra gente? Sim, senhor Sim, senhor Tranquilo Que é sério Disponha da punha, senhor Muito obrigado, é Tá tomando a sua cara Porca, caralho Porra, volta tomando enquadro, mano É o seguinte O cara me ligou aqui O mecânico E falou que tem um cara lá Que vai a gente fazer aquela entrevistinha, velho A gente vai fazer entrevistinha E já vai levar os produtos lá pra baixo Pra ele começar a vender, mano Então O que se dane lá? Vai embora Porra, de pedágio, mano Nem passei em pedágio, cara Pensa que ele ia tomar enquadrada já, velho Essa camisa do Vasco Que eu tô usando aqui, velho Deve ser, velho Ou o vidro escuro Mano, esse carro aqui Ele é nervoso, velho Não sei como com um golzinho Tão rápido assim, velho Tá por onde, irmão? Tô saindo da mecânica agora Tá de boa, tá de boa É aquele mesmo esquema, tá ligado? O cara não pode ver meu rosto, né, mano? Vai dar um papo já, hein? Deixa eu, vou passar pra ele aqui De boa, de boa Já manda ele já vir no esquema aí Dependendo, ele já vai voltar aí Com os negócios aí, velho Pra ele desce junto aí Tem que fazer uma rotinha aqui Pra não ser pego também, né? Já de cara, né? Que acabei de quase tomar Uma batida aqui da polícia, velho É, eu também saindo da mecânica aqui Mas eu tô com o carro meio rápido assim Tá ligado Pega aquele carro lá que você falou Que você pode utilizar Que você nem usa, tá ligado? Então é isso aí, irmão, que eu tô indo Então demorou já Traz aí pra cá e tal Fica de boa Fechou Falou Pronto, pronto Vamos botar nosso plano em prática, mano Vamos ver se vai dar certo isso, tio Eu entro aqui e tomo barro Do nada Deixa eu abrir o rádio Alô, alguém? Alguém aí? Alguém aí na favela? Alô, alô? Ninguém, mano Caralho Tá mais deserto Olha só o carro aqui Tá mais deserto que tudo Ó o cara aqui, ó Tá um cara ali, tio Eu não gosto desses caras assim, não, velho Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que encostar lá na frente Eu vou ter que, tá ligado? Meter o louco Me esconder Por causa desse idiota, velho Vou ter que me esconder por causa dele, velho Ele não me viu de boa Não me viu Agora como é que eu vou entrar na minha casa sem ele me ver, mano? Esse é o problema Aquele desgrama lá, velho Vou ter que botar o uniforme ali, filho A roupa Minha casa é essa daqui Essa verdinha aqui, ó A gente vai olhar a tabelada aqui De primeira, de terceira, quarta, quinta pessoa, tá ligado? Pra ver se ele não tá olhando, mano Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá vindo pra cá, não Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá, não Tá vindo não, tá vindo não Tá vindo não, tá vindo não Isso, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, idiota Boa, 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 boa Entrar Aê Safe do safe, mano Ele não viu nada de boa Vou botar aqui a roupa Falei, falei Quer que eu carrego ele aí? Que ele tá com os olhos fechados aí Tadinho Não, pode deixar aberto, pode deixar aberto Vambora lá na quadra, lá Vambora lá na quadra Bora lá, bora lá Que a gente dá uns testezinhos lá, tá ligado? Qual o nome do mano aí, velho? Qual o nome? É Thiago Gomes Thiago Gomes, pode crer Cala, abre a boca aí, irmão Pra falar, irmão Fala caralho E aí, Thiago Pô, desculpa aí, doutor Tava saindo aqui do rádio Pode crer, pode crer, pode crer, mano Aí, só vira aí, só vira aí Fala aí, perguntei o quê? Não, não, perguntei seu nome, mano Seu nome Tiago, mano Tiago, pode crer Vou deixar aqui, deixa aqui, mano Se subir vai dar ruim, eu acho Nada, esse carro aqui é bom, mano É, mas não é estrutura pra botar o carro, mano Dá o papo reto Pode sair, pode sair aí, irmão Pode sair Chega aí, sobe aí, mano O que ele falou pra você sobre a parada aí, mano? Sobre o quê, mano? Sobre o que você veio fazer aqui, caralho É, caralho Ah, mano, falou que aí vocês queriam trocar ideia com a gente aí? Você, rapaziada? Não, pode crer, pode crer Chega mais pra cá, chega mais pra cá, mano Vamos aqui na quadra aqui que tá mais iluminado Que tá mais iluminado, né, mano? Esse mod gráfico Vou trocar o mod gráfico pra fazer um teste, tá, guys? Acho que no vídeo de quinta-feira Vídeo de quinta-feira Um mod gráfico diferente Vocês me dão um toque Tá, a parada é o seguinte, irmão Fala o seu nome e sua idade pra mim, irmão Tiago Gomes, parceiro Trinta e trinta e dois anos Trinta e dois anos Tá muito velho pra fazer umas paradas, hein, irmão Eu tô velho ou nada, irmão Você acha que dá conta, velho? Meu parceiro A idade a gente tem experiência, entendeu? A idade tem experiência Você conhece ele de onde, irmão? Ele trampa comigo lá Gerente lá Ele é gerente de lá? Da mecânica, você falou? Esse aí é gerente Pode crer Você confia nele, irmão? Confio, pô O cara é responsa aí também É responsa? Já fez isso aí antes, irmão? As paradas de errado aí? Irmão, tudo tem a primeira vez, né? Mas... Tudo tem a primeira vez Mas isso aí não é pra muitos não, tá ligado? Muitos aí não aguentam não, velho É, eu dei o papo pra ele, tá ligado? A bala vai ser dele Aguenta o troco, tá ligado? Que pode rolar bala, tá ligado, mano? Compadrinho Pode ficar tranquilo que não tem erro Não tem erro, pode crer, mano Mas vocês vão ter suporte quando acontecer alguma coisa, tá ligado? Acho que quem se mete com a saca de parada tem que ter responsabilidade Exatamente, irmão Exatamente, irmão Então eu vou fazer o seguinte Você confia a certeza nele aqui, né, irmão? Sim, pô, igual eu falei pra ele, mano Ele tem que andar na linha, tá ligado? Porque só não é a cabeça dele que tá em jogo É a minha também Exatamente, tá ligado? Eu falei pra ele, irmão Se tu fizer merda É ele que vai arcar E se ele fizer merda e ele arcar Eu vou arcar Então vai vir pra mim, mano Na real Eu não quero que tenha problema pra mim, não, velho Senão vai dar ruim, tá ligado? Irmão, se defender de mim A gente não vai ter problema, não, tá ligado? Pode crer, pode crer É isso aí, irmão Tá tranquilo, então É, quer sujeito homem Então já faz o seguinte já, então, mano Já dá quatro voltas na quadra e correndo, vai Eu tô conversa aqui com o cara aqui, mano Vai lá, vai lá, vai lá Pode ir, pode ir, mano Vamos ver se ele vai aguentar o físico aí, mano O cara tá com idade aí, tá ligado? Isso aí, mano Vai que a polícia chega lá Como é que ele vai correr, tá ligado? Olha lá Ele não consegue nem seguir uma linha reta da quadra Ele foi lá embaixo, já voltou Que vez isso aí, mano Então pode crer, ele é o gerente lá embaixo e tal, né? É, ele é gerente da MEC lá Então, falamos parado pra você aqui É... Qualquer dia desse ar aí, tá ligado? Eu vou pedir informação de alguém ali daquele local Mas você vai poder passar ou não? Você é amarrado com isso? Da MEC ali? Exatamente Tá, pô Tenho controle dos bagulhos Eu sou diretor ali, mano Demorou, demorou, demorou O dia que eu precisar de uns contatos aí Só porque, tá ligado? Só pra saber quem é uma pessoa, tá ligado? Então tá de boa Não, tá tranquilo Cadê o cara? Morreu? Cadê o cara, mano? Não, tá aqui, ó Passando aqui, correndo Pode crer, conseguiu aí, né? Tá morto não, né? É, foi bem forte Foi um bem forte, tá ligado? Cheguei que agora a gente vai fazer umas perguntinhas, tá ligado? Já que tu é o gerente lá embaixo Tu tem que ser um bom estudioso, né não? Com certeza Com certeza Então demorou e tal, mano Hoje vai ter um pouco só de raciocínio lógico, mano Vai ter matemática não Que o cara lá é bom, mano O cara que veio primeiro, velho Calma aí, calma aí Que eu quero pegar uma prancheta aqui, mano Só um segundo Não, eu tô vendo isso, mano Sacanagem, vai fazer isso Prancheta? Não, pra mim ficou de boa, mano E eu gostei assim Agora fecha aqui de boa Não, tá de boa A parada é a seguinte, irmão É... Vamos lá, raciocínio lógico, tá ligado? A resposta é em cinco segundos Se você pensar muito Eu vou ver que tu tá até com escuta no ouvido aí, tá ligado? Pode crer Se tu corre Você corre como? Com as pernas, ué? Errado, irmão Você corre com o pé, tio Com o pé, mano Você consegue correr sem os pés, irmão? Consegue Como que você corre sem os pés, irmão? Ué, se tu pegar um cara Se tu cortar o cotoquinho Consegui correr, porra Você não consegue correr, não, irmão Você não tem equilíbrio, caralho Tem negro que consegue correr Até plantando bananeira Não, mas aí eu uso algumas paradas, tá ligado? Pra equilibrar Mas sem o pé é difícil, mano Então é que eu já vou marcar um X Porque seu conhecimento em geral não tá correto, mano Tá ligado? Mas vamos prosseguir aí, velho Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro cara Se você sobe no pé de fruta O que você faz em cima do pé de fruta? Se eu subo no pé de fruta O que eu faço em cima do pé de fruta? Exatamente Fico em cima lá parado O que eu vou fazer em cima do pé de fruta? Vou catar as frutas e comer Você vai comer a fruta? Se eu subo no pé de fruta? Ué, eu não sou maluco pra subir no pé de fruta Pra ficar aí, pra me esconder Ué, e aí, e aí? Qual que é a sua resposta, tiozão? Você vai falar um monte de coisa Se eu subo no pé de fruta O que eu faço no pé de fruta? Me pega as frutas pra comer Boa, boa Mais um X pra tu aqui, mano A gente tá num ramo, tá ligado? De ilegal Se tu vai subir no pé de fruta Você vai se esconder, caralho Você quase acertou Você deu mole, tá ligado? Isso é raciocínio lógico, mano Você tá fugindo da polícia, tá ligado? Falei duas opções É, mas você deu duas opções Mas quem dá a opção é eu Só quero a resposta, tá ligado? Já é Ah, faz o seguinte Então, já é certeza Vai lá, dá duas voltas na quadril Pra gente pensar outra pergunta pra tu, vai Pra você sair pelo menos Com alguma vitória aqui, mano Caralho, mano O cara ainda é muito bom De pergunta e resposta não, tio Mas O que eu tô vendo Ele tá bem fisicamente, ó É esse aí Eu nunca, nunca ia correr tanto, mano Se precisa dar fuga Esse aí vai a pé Enquanto o cara tá ligado Boa, tô vendo, mano O cara tá dando as voltas boas Parece que vai jogar bola, né, velho Pois é Oi, esse campinho aí Rola um futebolzinho ou não? Rola ainda não Mas vai rolar ainda A gente vai tentar pegar a cabeça de um Pra eu ficar jogando de bola, calma aí Então, irmão Fazer uma última perguntinha aqui Tá ligado? Só pra saber se tu é tua mesmo, velho Demorou? Bate e volta Bate e volta 10 vezes 10 100 100 vezes 100 100 vezes 100? É Ihhh Mais um X? 10 mil Boa, agora 10 mil vezes 10 mil Porra Um milhão? Aê, garoto Mais um X aqui pra tu, irmão Um X e dois acertos Tá de boa Parou aí 100 milhões É, 100 milhões Exatamente Mas tá ligado Tu errou, né, mano Era 10 Aí cê falou Era 1, né Cê falou, mano Tem nem como, tá ligado Mas tá de boa, mano Tá de boa Deixa eu ver aqui Cê já teve algum problema aí cirúrgico, mano Alguma coisa assim? Ué, cirurgia é só por causa dos canales que me deram um tiro no peito Pode crer Te deram um tiro no peito, né, mano Desculpa No peito não Foi no ombro Caralho, cê conseguiu errar até onde foi o tiro, irmão? Cê não pode esquecer, não, velho Aí, vou te falar Se eu tivesse lá na hora A quantidade de tiro que os caras deram Não, não Se eu tivesse lá na hora Nem tinha polícia mais, tio A gente não erra tiro, não, velho É, que ele tinha Eu tô meio nas costas, mano Mas tá de boa Tá de boa, mano Tá confiável aí O cara confia em tu Esse teste aqui é só pra saber Se tu consegue seguir ordens Tá ligado? Então, já que você não contestou nada Seguiu, tá de boa, irmão Parada é o seguinte Tá início, mano Vamo lá, vamo lá Vamo ali na frente ali Vambora, guys Agora a gente vai levar os produtos lá pra baixo Os caras começarem a fazer os negócios Pra ganhar dinheiro, velho Ficar parado aqui não dá, não Parada é o seguinte Pra começar, mano Pra gente pegar ali um jeito Eu vou te dar uma quantidade lá De produto, tá ligado? Aí você vai levar A gente vai lá naquele local lá Naquela casa Deixa eu ir dirigindo aqui A gente vai lá naquela casa Vai aguardar, tá ligado? E aí vocês vão usar as roupinhas, tá ligado? Mais ou menos aí igual, mano Só pra... Tá ligado? Só pra gente identificar vocês em algum momento Qual que é a sua ideia, mano? Já passei as 200 aí, correto? 70 no carro 68 na sua mão 62 na mão dele, correto? Correto Correto Então E o que que você... Vamos ver se você concorda comigo Vai pegar e chamar um guincho E levar o carro guinchado Nunca a polícia vai parar um carro guincho Pô, você teve uma ideia Eternamente torreta, tá ligado? Mas a parada é o seguinte O cara que vai trazer o guincho De sua confiança Porque ele vai reconhecer tudo Não Pra mim eu vou fazer uma chamada E vou falar que o carro parou, mano Tá ligado? Ah, mas você vai deixar esse carro Na entrada da favela? Não vai desconfiar? Não, pô Eu falo que eu tava aqui Eu vim aqui Eu levo ele até pra mim da minha casa Eu falo que o carro parou Que eu tenho a casa ali na frente O carro não quer mais ligar Pode crer Os caras sabem que você tem casa aqui, né? Sabe? Então eu faço o seguinte Você vai ter que manter esse carro trancado Ele não vai poder abrir o capu É, a porta mal Se ele abrir já era ele, hein, mano Não, tá tranquilo Então faz isso aí Mas bota o carro certinho aí Pra ele já chegar e guinchar o carro Tá ligado? Beleza Faz aí, faz o esquema aí, então Deixa o carro posicionado aí O cara teve uma ideia boa, mano A gente vai levar o carro no guincho, velho Pô, ia fazer até uma estratégia boa Pra levar o carro Mas isso aí é boa pra caralho, velho Entra aí, Tiago Deu certo, deu certo, deu certo Vela Conseguiram colocar o carro Carro, velho Eita, porra Que isso, mano É o cara tá passando Ixi Eita, caralho Vambora, vambora A gente vai atrás, mano A gente vai atrás, tá ligado? Se a gente for parado A gente não tem nada de errado, mano Tá tudo de boa, mano Vambora, vambora Cara, é caminhãozinho rápido do caralho, velho Vambora Vamos seguir, velho Esse primeiro transporte tem que dar certo, velho Senão vai Vai quebrar nós, velho Caralho, isso aqui tem que dar certo, eu gajo É só eu que tô fazendo a parada dos planos aqui, velho Não tem ninguém pra ajudar nessa merda, velho Vambora, vambora, velho Bom, como antigamente, mano Era eu e eu, tá ligado? Agora eu que vou tomar conta disso, mano Isso aqui tem que dar certo É que render grana, velho Pelo meus cálculos Isso aqui tem que dar 140 mil, tá ligado? Se 100 mil é 750 mil 75 mil Então 200 vai dar 140 mil Vai dar 150 mil, porra Vai dar 150 mil Então eu tenho que pegar de volta 150 mil E desse 150 mil eu tenho que dar uma grana pra eles Tá ligado ali Então tem que ter bastante produto Vambora Bom, chegamos na cidade Como sempre os caras conseguem estragar, mano Meu Deus, velho Sempre reiniciei essa merda Quando eu tô fazendo alguma coisa, velho Tá doido, uma coisa é outra, velho Tá, meu Deus, velho Só estraga, velho Pô, isso quebra todo o RP, mano Vambora Pelo menos eu acho que vai dar fazer a parte ali De chegar até a mecânica, tá ligado? E de lá ele vai levar os produtos lá pro local, mano Então vamos indo aqui, ó Vamos seguir ele Ou não Ele já tá levando pro local, mano O cara é doido, caralho O cara tá levando pro local, velho Ele tá levando pro local já, velho Olha isso É isso que eu tô vendo Olha lá Ele parando lá Ele tá levando pro local, tio Nossa ideia, mano Vou botar a máscara aqui Calma aí Já botei a máscara De boa Vou entrar por trás Vou entrar por trás aqui, ó O cara ficou e o carro foi, mano Não vou deixar ver meu rosto, não, tio O que aconteceu? O que aconteceu aqui, mano? O carro foi e o outro ficou aqui O que que deu? Essa eu não entendi, não, mano Até agora eu não entendi Vou ligar pro cara, mano Pô, tá doido Não entendi nada agora Calma aí Fala em código aí Eu sei que você não pode falar perto do cara O que aconteceu aí? Deixou um cara ali O carro foi pro outro lugar Não entendi nada Não, não Aqui só tá o rapaz Que ia fazer os bagulhos com a gente Só, mano Então Eu deixei o carro trancado E eu vim já guardar uma remessa, tá ligado? Na hora de voltar Eu só venho com pouco Não venho com tudo, tá ligado? Então você que saiu do carro, então Fui eu, aham Aí você guardou o produto Aí o outro cara levou o carro lá pra... Não, fui eu e o rapaz Eu e o rapaz que tá comigo O carro lá tá trancado Lá ele não serve de jeito nenhum Ah, tá Pode crer Vai deixar lá na mecânica pra você Então, o carro Isso E aqui do lado Eu só vi e trago o carro Ah, sim De boa, de boa De boa Aí você vai Já vai vender depois do apagão? Isso, já vou já falar com esse aqui e com o outro lá Só você e o outro lá, tá ligado? Vocês três Isso, daí o outro volta pousando Daí se você tiver depois do apagão Já dá pra você conhecer ele também Tá, depois a gente dá um jeito nesse cara aí A gente conhece ele Fechou Demorou, demorou Vai lá Aí, cara Resolvido, mano Porra, eu tomei um susto O carro pular dos caras pro outro, velho Pronto, tá, deu certo Eles guardaram a maioria já Lá na casa Pra quem não viu o vídeo Vê o vídeo anterior aí, tá ligado? Parada é o seguinte Parada é o seguinte Voltando aqui Eu troquei de carro, tá ligado? Troquei de carrinho Já tô com esse aqui A gente vai ali nos caras ali, mano Cadê eles? Estão... Acho que estão nesse beco aqui, mano Estão aqui, ó Vambora Olha lá, chegou Chegou os caras lá Chegou os caras Vamos ver se eles vão me ver aqui Será que eles conseguem me ver aqui, mano? Ó, eles nem tão vendo, ó Se eu quisesse dar um tapa, hein Um já, mano Lá, 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 lá Não vê, não vê O cara veio aqui com o cara que não deveria Ou aquele carro ali tá sozinho Olha lá, olha lá, olha lá Tô aqui, mano Tá cego, caralho Deixa eu falar pra ele Que ele pode abrir o zóio aqui Quem é? Quem é? O cara lá que a gente já fez o teste? É, ó Que nós tava conversando agora Pode vir pra mandar vir Dá as ideias, mano O cara tá de olho fechado ali, mano Aí, a parada é o seguinte Deixa eu falar pra vocês aqui, mano O valor, mano É 800, tá ligado? 800 cada unidade, né? Exatamente Aqui vai ser 800 Se o pessoal ficar chorando muito Aí bota 750 Mas eu quero 800, tá ligado? Fechou Mais 800 cada unidade aí Então você já pode, tá ligado? Já iniciar aí o local Já tá tudo guardado aí na casa Tudo certinho? Já, tá os 300 ali no baú já De boa, de boa Tá tudo guardadinho Então você já pode iniciar aí Você tem meu número, tá ligado? Qualquer problema você me dá um toque Terminar aí as paradas Você me dá um toque também Tudo certinho, mano Daí questão lá com o patrão lá Que vocês tinham falado lá Sobre os valores Vocês estão negociando aí na porcentagem? Como é que vai funcionar? Exatamente A gente vai negociar isso ainda aí também, tá ligado? Isso aqui é inicial ainda É um teste, mano A parada que nós estamos querendo É que vocês comprem logo os produtos, tá ligado? Que a gente tá dando pra fazer um teste Fechou A parada que com o dinheiro aí Do lucro vocês vão comprando Aí a gente não precisa de dar a parada Vocês vão comprar a parada, velho Fechou Tá de boa, tá de boa, mano? Tá de boa Tá de boa Tá de boa Deixa eles venderem aí Então daqui a pouco eu volto com vocês Pra gente fazer outras coisas aí, tá ligado? Isso aqui a gente tem que dar um início assim Eu sei que pode ser um pouquinho chato no início, né, guys? Todo RP no início é chato Mas depois que der certo Se ninguém meter o louco, né? Tá ligado? O metagame Ou meter o louco que não tem regra Que não pode isso e aquilo Eu acho que dá pra gente meter um RP maneiro com isso aqui Mais pra frente, tá ligado? Caso de algum problema, mano Aí, mano As ideias vão se acabando E a série realmente vai acabar nesse mês mesmo, tá ligado? No finalzinho Então eu já dou um corte aqui e já volto É o seguinte, guys Voltando aqui E agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou roubar uma casa, mano Exatamente A hora de fazer o seguinte Tem muito tempo que eu não roubo uma casa Agora eu quero roubar o cofre da casa, velho Vamos testar isso aí, mano Antes de acabar o vídeo Eu quero roubar o cofre da casa, mano Deixa eu botar o cinto aqui Antes que dá ruim, tá ligado? Isso não é o cinto, né? Eu tô meio que prendendo a minha mão na moto, né? Mas eu falo que é cinto Porque é o mesmo barulho Por que você tá fazendo o mesmo trajeto da polícia, mano? Pô, relaxa um pouco, velho Caralho, isso aí é idiota, mano Vira esquerda aí Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí que Sua moto é lerta Nem te vejo mais Cadê tu, Arthur? Não, pô Abriu o GPS pra marcar aqui Cuidado aí, mano Cuidado aí, tio Um carro azul aqui, idiota Passa na frente da favela dos caras É devagar ainda Esqueci, mano Esqueci, mano Puta que pariu Passa rápido pra caralho Não, não, vai reto, mano Não, não, não Volta, volta, volta Vai embora, vai embora ali Voltar? Tá bom Não, não, não Volta aqui com nós, filho Fica reto com nós Não sei o que vocês estão, não, doido Meu pai do céu, mano Pô, meu Deus do céu, mano Passa na favela dos caras, tio Passa na favela dos caras rápido, mano Vou passar Seu cabelo leveiro Depois da frente na favela Nossa, caramba, tô um burro, mano Não é pra esquerda aqui? Quê? Não é pra esquerda aqui, não? Calma, mano Tem que esperar o cara chegar aqui, velho Já meteu o louco A gente ia fazer uma casa Agora tem que fazer outra Pra que você tá voltando, desgrama? Porque o cara tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Então, ele vai ver, porra Vai, mano Caralho, você é porra Meu Deus, mano Não, onde que é? Agora eu não sei Não, agora volta, agora volta Agora volta Ah, vai tomar Não, mano Não, eu não quero que ele veja A gente entrando aqui dentro Desgrama, vira a direita Fica rodando igual um idiota, caralho Vê se tem carro atrás de nós Tá atrás de nós, tá chapando Então vai, então Entra aqui Vai, sai, sai Peraí, pera, pera A gente vai pegar qual casa? Essa daqui? É Vai, vai, vai Calma aí, para aí, para aí Para aí, para aí Vou pegar essa casa aqui, mano Fiquei escritinho Tô com nada, não Eu tô com nada, não É você que tá arrumado aí Ação, idiota Vai, vai Então faz o seguinte, exercício Quando você sair Você já brota na... É, eu vou falar assim, ó Apitou o alarme, tio É, vou avisar Fica na prontidão aí, mano Exatamente Faz tio, faz tio Para ninguém acordar Ninguém na casa aqui, mano Calma Porra, faz de falar, caralho Vou pegar aqui Vai, vai Pronto, entrei Entrei, calma Agora a gente vai devagarzinho aqui, tio Calma, devagar A última vez eu entrei num quarto aqui Deu ruim, mano Então o que eu vou fazer Eu já vou pegar aqui Procurar aqui, ó Aqui não tem como apitar alarme Tá ligado? Então já vou vasculhar tudo Calma aí Vou roubar essa casa aqui, tio Calma Tomara que pegue bastante coisa, mano Aquelas últimas vezes que eu tentei roubar as casas aí Deu ruim, velho Vai, tô andando de boa aqui Tranquilamente O que eu roubei? Um brinco, um brinco Um brinco roubado, tá ligado? Agora a gente vai passar por aqui, ó Onde que a gente vai passar que não tem alarme, mano? Tinha que ter como ver os alarmes, velho Aqui, aqui, vou procurar aqui embaixo Tinha que ter como ver os alarmes, mano Porra, é mó louco, velho Não dá pra ver Eu sei que o alarme fica no cofre, mano Eu vou deixar o cofre pro final, velho Calma aí Vamos verificar aqui Tá de boa Até o momento tá tranquilo aqui, mano Vou pegando aqui tudo Tá, o momento tá tranquilo aqui Quanto que tá aí? Como é que tá aí? Tá, boa deserta ainda Não tem gosto nada Tá, tá de boa, mano Tá de boa, então Vamos passar por aqui, por trás aqui, ó E vai apitar Tem gente dentro da casa aí? Não, não Aparentemente é casa de verão, tá ligado? É, o pessoal vem fim de semana aqui É, todo fim de semana tem verão, né? Tá que pariu Caralho, você é burro A gente tem uma casa assim Vou pegar aqui, mano Eu vou deixar o cofre pro final Porque se apitar, velho Já era A gente vai perder muita coisa, velho E eu tô conseguindo roubar Peguei sapato caro ali já Vamos ver que a gente vai pegar aqui agora Tá suave por enquanto Pode ir O que a gente pegou aqui agora Compartimento vazio Desgrama E mais aqui, o que que tem mais? Nada aqui E aqui, tem mais alguma coisa? Nada, nada, nada De boa, de boa Tô com medo do caralho Disso aqui apitar, velho Vamos vir aqui, vamos vir aqui Nada aqui Aí, vou pegar aqui também Desse armarizinho Vambora, mano Depois a gente juntar tudo E tem que vender Pra saber se deu lucro, velho Eu quero é roubar o cofre Eu quero é que era o ouro Vocês estão onde? Roubando o caso Maravilha, maravilha Calma aí, Calop Tô roubando aqui Ih, alarme, alarme Puta que pariu, velho Ih, deu ruim, mano Vou tentar, tio Vou tentar o cofre Cadê o cofre? Cadê o cofre? Pode sair, pode sair Calma, calma, calma Saiu, caralho Agora a gente vai se arriscar um pouco mais, velho A gente vai se arriscar um pouquinho mais Calma aí, tio Faz sentido, vai, vai Não, calma, calma, mano Tem isso aqui Eu quero pegar isso aqui Tem errada a porta, caralho Calma, caralho Os caras estão putos, velho Calma, tiozão Calma, tiozão Calma, calma Não vai pegar, não Calma Ah, meu Deus do céu, velho Tô saindo, tô saindo Porra, calma, caralho Ah, velho Não consegui, mano Sai, sai Vambora, vambora Cadê, cadê? Polícia? Ah, sou nu, mano Vai, vai, vai Vambora, vai embora Vambora Caralho, você vai pela frente, mano Vai, vai, vai Vambora, vai Vai, vai Vai, vai, vai Essa moto é rápida, mano Essa moto aqui é rápida, mano Dá o jeito você Vai embora, vai embora Vai embora Aqui dá pra fugir, vai Boa, cara Falei Compensou um pouco a mais, velho Lá dentro Eu consegui roubar uma roupa Vai embora, vai embora Vai embora Só uma roupa? Uma roupa a mais, velho Mas vai indo Ela tá atrás de nós, velho Deixa eu vir, não Sobe aqui, não Deu mole Vai embora, vai embora Calma aí, calma aí Que a polícia tá atrás de nós Calma aí, calma aí Só chegar perto de nós E o que ele passou ela Não, não, não Só sentar o pé Senta o pé Vai, vai, vai Você quer virar a direita aqui já? Aqui no... Ele se apaga o farol Não, não, não Calma Você tem certeza, mano? Você vai continuar reto? Calma, calma, calma Porque ela pode falar pra outra polícia Se você tá indo aqui, porra Tá ligado, mas calma Nossa, eu tenho certeza que você é burro, mano Vai, vai, vai Vai embora, vai embora, vai embora Entra pela... É Você vai entrar pela frente da favela? É melhor sair pela direita, virar, né? E entrar por trás da favela Boa, boa, boa Vou chegar Um quilômetro e meio Tá de boa, tá de boa A gente vai entrar por trás da favela aqui Por onde a gente saiu, calma Tá a principal, eu vou na principal Mas a principal pode ter ruim Porque a polícia pode tá lá, mano Cuidado Tá vir, não Eu tô com nada, não Vira Depois eu... Não, eu dou uma volta antes ali De boa, de boa Eu não vi onde a gente entrou, não Vai devagar Vai devagar, vai devagar Safe, 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 mano Vamos ver o que que... Eu botei muita coisa aqui dentro da mochila Eu quero ver o que que a gente pegou aqui demais Caralho, velho Quase que deu ruim, mano Tá a porra, velho Polícia quase que pegou, velho Mano, quase que deu ruim aquele pouquinho Que eu fiquei lá dentro da casa, hein Ai, meu Deus Não respondia, velho É porque eu vi um baú Caralho, eu vou tentar esse baú É que tem alguma coisa a mais, velho E tinha uma roupa só Vai tomar no céu Aham E essa caminhonete aqui de quem? Não sei Aí, calma aí Deixa eu ver o que que eu peguei aqui, mano Tá a roupa, hein, pra botar vermelho aqui Calma aí Calma, mano Acabei de chegar, calma aí Vamos ver aqui Vai que alguém viu, gente Ahn... Um brinco Ó, eu peguei coisa boa, velho Peguei um brinco Quatro sapatos de luxo E uma roupa, mano Uma roupa de moça aqui Eu não sei que roupa que é, não, velho Boa, boa Eu acho que se a gente vender isso aqui Dá grana, mano N.A.Roubo, mano Caralho Cinco sapatos Quero vender agora? Ou vai querer guardar? Ah, eu acho que a polícia pode pensar nisso Que a gente vai querer vender Vai que ela tem um local do lá, velho Você quer arriscar pra ela vender isso, velho? Não sei se alguém quiser passar lá no local Eu acho que a gente tem que roubar outra casa Pra igualar isso aí, velho Tá ligado? É Eu acho que deu pouca coisa só, velho Você sabe onde que roubou outra casa? Sem ser aquele local? Vamos descer geral aí Cara, eu acho que tem outro lugar Calma aí, só um segundo É, tem que ver aí onde que dá pra roubar, mano Calopo não responde Vamos voltar ali na favela ali Vamos ver o que a gente vai fazer aí Vamos lá, velho Vamos voltar na favela Vai, 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 vai Vai, boom Calma, tio Fica parangão idiota, mano Então é o seguinte, galera Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou Amanhã eu vou ver o que a gente vai fazer, mano Aqui eu quero roubar um cofre dentro da casa Eu quero ver como é que é, velho Nessa ainda eu não consegui roubar o cofre, mano E aí a gente vai ver também o que vai acontecer com os caras lá Vocês vão conseguir vender os negócios Eu tenho que entrevistar mais dois caras Tá legal? Pra saber se eles são confiáveis Então tem um monte de coisa pra fazer no próximo vídeo, morô? Tem que testar bombeiro Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui, mano Um caralho, moleque burro da puta E aí Legendas por TIAGO ANDERSON